Motorista tentando aí, irmão, legal? Meu pai querendo entrar, ó Estamos atrasados para fisioterapia Estamos atrasados para fisioterapia E o ônibus aí do Barreto, ó Aí, ó Não quer pegar, ó Sem filmar a cara do motorista, ó Porque não tem nada a ver com isso, ó Aí, ó Empresa do Barreto aqui em Niterói, ó Como é que tá? Tudo enriçado Cadeirante não pode ir, ó Fisioterapia, ó Cadeirante não pode ir para fisioterapia Por causa do ônibus, ó Não tô mostrando no motorista Porque não tem nada a ver Pai, a gente vai ter que adiar, meu pai Outro dia Aí, ó Meu pai não vai poder ir para fisioterapia Por causa do ônibus aí que não tem Vambora, meu pai Não tem como Aí, ó Aí, ó Aí, ó Segundo ônibus do Barreto aqui em Niterói, ó Escada ruim Meu pai cadeirante não tem como ir Pronto Não tem como ir para fisioterapia Segundo ônibus do Barreto aqui em Niterói, ó Dizem, ó Dizem, ó E aí, ó